Batano, 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 barate Ter, 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 oi, ainda... Ainda vão aqui, vamo, vim Oi, 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 caralho Batano, oi, batano, 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 barate Ui,era, oi, 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 bato, batano, barate Os, os apelos, os apelos, os apelos, os apelos decide proiu Eu falo van de você, mano, é Fazer tipo de santinha, mano é Indecente nem tu sabe como é Incidentemente eu vim pra ver como é Olhei pra ela, deu um mate Ela jogou pro Kevin 2, ela quer se empolver Ela falou que tá me aqui, me pedindo um chiclete E eu pensando em fuder Ela com a boca no babaloo Ela com a boca no babaloo Eu aqui só imaginou Ela com a boca no meu peru Ela com a boca no babaloo Ela com a boca no babaloo Eu aqui só imaginou Se não conhece, já ouviu falar Esse é o WL da Baixada Lançando só coro pra você A açuga e a puxar A habilidade dessa mina é absurda Ela rebola essa ligua no meu chiclete Imagina essa filha da puta E ela com o chão A habilidade dessa mina é absurda Ela rebola essa ligua no meu chiclete Imagina essa danada volvendo o bocal Bata no barato Os abelos, os abelos, os abelos decidem pra tudo Ela pode ir aos inocentes, mas não é Faz o tipo de santinha, mas não é Indocente, nem tu sabe como é Coincidentemente eu vim pra ver qual é Olhei pra ela, deu um match Ela jogou pro Kevin, dois a que se empurguer Ela falou que tá mal, que me prende um chiclete Eu pensava em foguei Ela com a boca no babaloo Ela com a boca no babaloo Eu aqui só imagino Ela com a boca no meu peru Ela com a boca no babaloo Eu aqui só imagino Ela com a boca no babaloo Eu aqui só imagino Ela com a boca no babaloo E ela puxada A vilidade dessa mina é absurda Ela rebola essa linguagem no meu chiclete Imagina essa filha da puta E ela puxada A vilidade dessa mina é absurda Ela é balançada igual no mesmo cléptico Imagina essa galera fazendo um bocado